A Guerra do Contestado foi um conflito ocorrido entre 1912 e 1916 na fronteira do Paraná com Santa Catarina, causado pela disputa de territórios, por isso o nome de Contestado. O principal motivo do conflito foi a construção da estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, que deixou milhares de pessoas com péssimas condições de vida, enquanto coronéis da região e a empresa norte-americana Brasil Royal Company lucravam. Para a construção da estrada de ferro, o governo federal cedeu cerca de 15 mil metros de terras nos limites de Paraná e Santa Catarina. Só que essas terras eram de camponeses que ganhavam seu sustento com a venda de erva mate e madeira. Com isso, com a construção, além de serem expulsos de suas casas, ainda por cima perdiam sua fonte de renda. Para piorar, ao mesmo tempo, a companhia precisava de mão de obra, levando cerca de 8 mil pessoas para a região para trabalhar na construção. O problema é que após a linha férrea ficar pronta, nem a companhia, nem o Estado, deu nenhuma ajuda para estes trabalhadores voltarem para suas regiões de origem. Desta forma, essas pessoas ficaram na região desempregados, assim como os camponeses, que não tinham terras para trabalhar, o que gerou um empobrecimento imenso na região. Um grande líder foi José Maria de Santo Agostinho, um monge peregrino que pregava a humildade e a integração coletiva e que sensibilizou com a situação da população. José Maria então funda uma comunidade, a Quadrado Santo, a fim de receber os oprimidos e vivendo através da agricultura e do gado, algo que incomodou os coronéis da região, donos de grandes terras, e automaticamente causou a reação das autoridades estaduais. Alegando que o monge era um desordeiro e um inimigo do governo por ser contra a república, o governo federal, que tinha como presidente o militar Hermes da Fonseca, então enviou soldados para derrubar a comunidade e forçar a retirada dos camponeses. Os camponeses conseguiram derrotar os militares no primeiro confronto, mas José Maria acabou morrendo. Foram então quatro anos de conflitos, com o governo federal usando mais de 90 mil homens do exército. Estima-se que terminou com entre 10 e 15 mil mortes e 8 mil casas incendiadas na comunidade. Após a guerra, foi assinado o Acordo de Limites Paraná-Santa Catarina, dando origem às cidades de Magra, Joaçaba, Chapecó e Porto União. Foi, portanto, mais uma de muitas vezes em que o governo brasileiro agiu para proteger os ricaços, em detrimento da população mais vulnerável que só buscava terra e uma forma de se sustentar. Então é isso, se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!